E aí, seus lados, beleza? E hoje, galera, começamos mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lava Hort. Rapaziada, mano, e tô no meu quarto novo, na casa nova, na casa do lago, tá ligado? E seguinte, antes de mostrar o quarto pra vocês, eu quero falar que eu tô muito feliz, porque como você já deve ter visto, mano, o vídeo do Renato, a gente fez uma disputa de quarto, tá ligado? Como foi essa disputa? Vou mostrar pra vocês. Rapaziada, nada mais, nada menos, a gente fez a disputa de quarto, mano, num cotonete, velho. Quem assistiu a batalha de cotonete aí, já deixa nos comentários se você assistiu esse vídeo e viu que eu ganhei o terceiro quarto, tá ligado? Tinha quarto número um, número dois e número três. Eu ganhei o terceiro. Seguinte, rapaziada, mano, eu peguei, mano, de porrada, a rapaziada... Rapaz, tá bravo, hein? Eu peguei de porrada, mano, todo mundo que queria o meu quarto, ligado? Eu queria o quarto três, eu batalhei pelos ossos também, mas o que eu mais gostei foi o quarto três. Por quê? Velho, eu vou mostrar pra vocês que ele tem dois lugares. O Renan, ele... Odon Pipes, Pops on the Bands. Vamos ver o barulho aí, irmão. É, que que eu te perfeito? Tá maluco? Mano, o Renato ganhou o primeiro quarto, ele já deve estar postando pra vocês também no canal dele. O Thiago ganhou o segundo quarto. Eu fiquei com o terceiro quarto, velho, juntamente com o Renan, que também tá gravando o vídeo do quarto novo dele. Você acha que tá abalando, irmão? Olha, na moral, eu tenho quarto três, irmão, só porque você ganhou o quarto maior supremo. Tá vendo aquela vizinha lá? Acabou. É, foi isso que ele fez. Uau, ele é bom, mano. Caralho! Vem! Parabéns, terceiro quarto. Mano! Ih! Pô, tchau. Você? Não, não, só saiu. Coloca aqui pra você. Você quebrou o presente que eu dei pra todo mundo, Léo? Não, foi só, tipo... Nossa, Léo. Cupim, você foi nomeado. Eu, Léo? Léo, você arruma? O Gui, arruma pra nós? Ah, Gui. Eu achei que foi na batalha, mano. Mas, tipo... Marmita? Eu acho que eu usei a marmita e eu passo a fome aqui, mano. Tá quebrando tudo aqui na casa, rapaziada. Pode reparar que eu tô meio rouco. De verdade. Mano, eu levei uma na cabeça. Você mesmo deu um do você mesmo. Viu? É. Sério? E, mano, na moral, o Renan não tinha conseguido o quarto. Eu fiquei por último, mano. Eu ganhei um quarto no pouco. O quarto número 6. Mano, isso aqui que eu tô explicando pra vocês é o que aconteceu. Pra gente ter ganhado os quartos. Pra vocês daí entenderem, tá ligado? Quem não assistiu o vídeo. A gente teve uma batalha. Mano, eu tô muito sem voz. Eu gritei muito. Mas também pulou na piscina 3 horas da manhã. É, é verdade. É, mano. Ontem eu pulou na piscina 3 horas da manhã. Você também tá ruim? Com o nariz trancado. Misericórdia. Mas é o seguinte. Quem assistiu todos esses vídeos, mano, sabe o quanto a gente tá se divertindo. E tá, mano, aproveitando, tá ligado? Tá curtindo a vibe. E agora, mano, sem mais enrolação. Eu já mostrei o quarto no meu vídeo, mano. Já mostrou? Já. E eu vou voltar pra você no meu vídeo. Mas como eu tava falando, tipo, independente do quarto que seja, mano, aqui não tem quarto ruim. Não, não tem. Tipo, todos os quartos é top. Só que deu certo, mas vai ficar junto. E vai ser a primeira vez que duas pessoas vão ficar juntas no quarto. Vamos ver como vai ser, mano. Porque que todo mundo tá sozinho nos quartos. É, mano. E vai ficar junto. É, esses moleques aí, tudo sozinhos no quarto, não tem ninguém. É, duro que eu... Não vou deixar os detalhes, né? Não, fala com o SP. Seja bem-vindo. Vai chutar o meu quarto novo. Rapaziada. Vai chutar a porta do meu quarto novo. Olha que quarto nervoso, mano. Pode ver aqui, ó. E a cama é super macia. Mano. Mano, a cama é uma delícia. Dê-te aí, Renato, pra você ver. Ai, 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 ai. Vai cobrar a cama. Ai, ai, ai. Nossa, isso segue o padrão da cama daqui de cima. Olha a maciência daqui, ó. Nossa. A brincadeira, rapaziada. A primeira noite que a gente passou aqui na casa, a gente tirou os colchões daqui, colchões dali, pra todo mundo dormir ali no... na sala. Mas teve gente que não dormiu. Eu dormi o quarto do Thiago. O Robonzinho aqui, ó, foi pro quarto do Thiago. E o Gui... Tá com frio do caramba, gente. Com frio do caramba. O Bruno já dormi na sala, né? Jogi na sala, mano. É, rapaziada. Mano, vou fazer o seguinte. Vou já colocar o colchão do Renan. Rapaziada, eu quero mostrar meu quarto pra vocês. Renan, ó. O seu colchão. Agora sim, mano. Como é que sobe, né? Vou dar pra pézinho. Não, é que pra pisar no meio e quebrar pra cama. Não, não, ó. Ele é for, você é maluco? No meio. Ah, não, não tem escada pra você, mano. Por que você não compra uma escada? Porque eu não quiser dormir sempre. Você não vai dormir comigo, não, filho? Comprei uma escada na minha cama. Rapaziada, na moral. Ah, Gui, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, que fedor. Que fedorzão. Eu tava sentindo, meu pai. Não tava com esse cheiro. Ah, Gui. Leo. Oi. Vou dar um presente pro nosso quarto. Por quê? Uma TV? Uma TV? É. Demorou. Ou você, né? É, pode ser que sim. Onde a compra junto, né? Onde a compra junto? É. Vai ficar mais barato. Olha aqui, ó. É mesmo. Então eu vou ter que comprar uma TV. O computador, a gente vai dividir tudo. Ah, vocês são muito irmãos. Mano, na moral. Ó, na moral, o que não pode dividir mais? Guardar roupa. Guardar roupa. É. Uma escaveta e meia pra cada. É, porque tem três. Nossa, velho. Pode nem cagar em paz, mano. Sai fora do meu quarto. Se tem quarto agora, eu... Olha lá. Sai, velho. Cara, velho. Tá aqui. Vai daí. Ô, na moral. Esse é pesado, esse colchão, mano? Isso aqui é pesado? É pesado de dois. Ô, Bruno, me ajuda aí. Nossa, mano. Esse é o colchãozão bem gostoso, mano. Esse é ortopédico. É mesmo? Dá pra ver as casquinhas de ovo aqui, ó. Ele é todo onduladinho. Vai lá, Brunão. Nossa, mano, o colchãozão é pesado, velho. Eu não tô fazendo esforço, mas tem problema. Vai lá, Brunão, vai. Ah, sai. Isso, vai lá, vai, vai. Ajuda ele. Vai, Renan, ajuda. Eu acho que é esse aqui, ó. Esse lado. Deixa o tonto, né? Ah, vamos jogar o lado mais fácil, porque é pra cá. Ó, vem pra cá. Vai, vai, vai. Ai. Boa. Nossa. Agora que sobe. É. Agora que sobe. Nossa, agora que eu subi, mano. Pula. Pula. Ué? Mas você subiu pela janela? É. O Leão vai tá desubusamento. Meu tio, velho. Que medo de cair, saca. Deixa eu ver. Rapaziada. Ô, Renan, você tava feliz com o seu quarto, mano? Na moral, eu tô, mano. Olha aqui o de cartão, mano. Olha, que louco aí em cima. Vai bater o chifre aí em cima. Que escalpé. Nossa, não é tipo... Ô, você vai tá pertinho do arca-de-sonarco. Eu posso te dar uma ideia depois? O quê? Faz que nem a minha casa. Coloca a televisão bem aqui, ó. Você e o Renan conseguem assistir, viu? Olha lá, ó. Eu não tinha visto aqui, ó. Ó, pipoquinha. Netflix. Netflix. Ô, Renan, você é mancada. Eu sabia que você ia mijar, mano. Eu caí direto no mim. Você ia mijar, viado. Ó, na moral. Mas já sai filtrado, só cai a água. Ah, sim. Ô, Bruno. Que bagulho da hora, né, velho? Na moral, que quarto louco. Um monte de vocês que vai economizar dinheiro, né? O quê? Vai repartir tudo, vai economizar, né, mano? Ah, não. Vai ter um momento, né, que eu vou falar pra você deixar o quarto sozinho comigo. Isso que eu ia falar. Por quê? É, porque... Mas você vai trazer... Quem ri? Não sei. Eu vou achar brilho. Mas aí você vai achar na sua cama aí de cima? Ah, não, eu vou usar as duas. Você tem que fazer pezinho pra menina subir aí. Eu vou pôr a menina sentada aqui. Ah, sai da... Eu vou mostrar o banheiro aqui com um fedorzão de cocôzinho aqui. Meu Deus. O Gui, mano, do céu, que fedor! Gui, acabou o banheiro. Acabou. Olha, Xê. É, jogou. Nem abaixou a tampa, ó. Aquele banheiro, não é aquele peixe isso aqui. Caramba, que tá muito banheiro. Não, mano, eu acho que o banheiro é grande, velho. Eu quero ver se a água tá com pressão. Ó, nervoso, Renan. É bem, mãe, hein? Não, sem mancar. Vou até lá o pé aqui. Ah, mano, eu curti meu quarto. Ele vem até com a churrasqueira aqui, ó. Lembra o que você falou? É legal essa coisa aí, né? É legal. Ó. É legal, né, mano? É, rapaziada, esse aqui, mano, é o meu quarto, o quarto do Renan. Esse é o que você gostando, tá ligado, Renan? É muito da hora, né, mano? Tem um bagulho novo de novo, tipo, mano, na casa nova, tá ligado? Tudo novo. Tudo novo, mano. Mano, parabéns, mano. Vocês merecem demais, velho. É, mano, valeu, Bruno, pra ajudar a gente aí sempre. Vem, na moral, quem não tá assistindo o vídeo da casa nova, tá ligado? Que eu tô postando no canal, todo mundo tá postando, todo mundo junto. Essa aqui é a nossa casa nova. Como pode ver, ó, tá todo mundo arrumando as suas coisas. Eu vou pegar a minha mala. Já vou levar lá pro quarto. Pra quem não tá assistindo também, aqui é a parte de fora. Mano, olha que casão, velho. Que casão. E a gente já conseguiu fazer bagunça, que a gente só tá um dia aqui. Mano, tá muito da hora. A vibe da casa, tá ligado, mano? Como eu posso dizer? A gente tá numa casa nova, uma casa do lago. É, rapaziada, eu tô curtindo demais essa vibe dessa casa. Tipo, bagulho novo, manja. É diferente. O Renan vai ficar no mesmo quarto que eu, porque só tem seis quartos aqui em casa. E a gente tá em sete. E, velho, eu e o Renan se dá super bem, tá ligado? A gente, mano, nunca brigou por nada. Não que eu e os meninos tenham brigado. Claro que não. Só que, mano, teve a oportunidade do Renan estar no mesmo quarto que eu. E eu ter duas camas, tá ligado? Então, juntou o útil agradável. E, velho, é só... É só... Mano, vai ser só zoeira. Aqui, rapaziada, ó. Cheguei com a mala. A mural. Era o que eu mais queria, velho. Tem um quarto, ó. Já arrumei aqui minhas coisinhas, coloquei minha pipa, minhas linhas, meu vape, chave do carro, a minha bola. Mano, outra bola aqui eu vou deixar bem no cantinho. E, velho, é só fechar aqui, ó. Já era. Mano, tá tudo guardadinho. A caminha também tá arrumada. Mano, que nervoso, velho. E aqui, rapaziada, ó, tem umas gavetas. E, como vocês podem ver, é... Eu não arrumei ainda. É... Aqui tem espaço. Aqui é só a roupa que tava jogada e que eu peguei. Mano, ficou da hora? Pode ver, pode ver? Pode ver. Ainda não tá com muita decoração. Nossa, que legal, nego. As pipinhas, tá ali pra não esportar depois? Mano, deixei tudo organizadinho, ó. Essa parte que é a minha do armário e essa aqui é a parte do Renan. Top, mano. Aí cada um tem seu espaço de gaveta. Aí depois ele vai arrumar a parte dele que... Vai colocar um monte de coisinha, mano. Não, dá pra decorar pra caramba. A gente vai pegar uma TV também. Vai. É, vai ser nervoso. Mano, na moral, eu não tenho muita coisa ainda pra decorar o quarto, tá ligado? Só quero deixar ele confortável pra mim dormir essa noite. Que essa noite, mano, a gente dorme na sala, tá ligado? Então, agora que eu tenho o próprio quarto, eu consigo já deixar minhas roupas na gaveta. Porque, velho, a gente já passou um tempão aqui. Vocês vão ver, mano, conforme for saindo os vídeos, o tanto de dia que a gente vai passar aqui. No mínimo, a gente combinou que era uma semana. Porque a gente tem que voltar e tudo mais, depois a gente vai voltar pra cá. Tem duas casas agora, rapaziada. É, eu tô ficando meio que sem voz, vocês estão percebendo. É que hoje de manhã, como eu falei, eu gritei demais na batalha de quarto. Meu amigo, você é doido. Bom, vou desfazer a mala aqui. E eu trouxe uma mega de uma malona, mano. Olha isso aqui. Meu Deus, ó, minha chuteira pra jogar um peleiro. Mano, na moral, é... Outro tênis. Um chinelinho. Mano, eu tô descalço até agora. Ó, como vocês podem ver, mano, eu nem desfiz as malas, tá ligado? Nem desfiz mesmo. É, essa blusa aqui, quero agradecer muito a uma pessoa que, infelizmente, eu esqueci o nome. Mas eu tenho certeza que ela vai... Ver o vídeo, é, de uma faminha e ela me deu bastante blusa. Eu gravei lá no meu store também. Muito obrigado, eu trouxe aqui pra mim. É, eu esqueci até de agradecer. Então, tô agradecendo aqui no vídeo, eu sei que você é minha fã e você vai ver esse vídeo. Mano, muito obrigado. Bom, só lembrei dessa parte que ela, mano, me mandou essa blusa, essa outra. E eu trouxe, já trouxe pra deixar aqui. Então é isso, rapaziada. Eu vou arrumar aqui minha mala, colocar tudo aqui na gaveta. Vou esperar o Renan vir, mano, pra arrumar a parte do quarto dele, trazer a mala dele. Ele vai colocar tudo na parte do armário dele. E é isso, mano. Só, ó, só mais um pouquinho aí que o quarto já vai finalizar. Eu espero muito que você tenha gostado, realmente, mano, do meu quarto. Achei incrível, mano. Na moral, vou fechar aqui, ó. Que bagulho louco, véi. Não, sério, ó. Que bonito. Aqui é todo fechado. E aqui, ó, dá pra deixar um pouquinho aberto. Ou todo fechado também, mano. É muito da hora. Que bagulho louco. Meu amigo, até que enfim desfiz essa mala. Meu Deus do céu. Véi, na moral, deu trampo, hein. Demorou um tempinho, mas as coisas já se organizaram. E agora ficou assim, ó. Então, aqui, ó, ficou a gaveta de coiaque meia. E essa blusa aqui, que é mó difícil dobrar. É, aqui ficou calça, blusa. E aqui ficou shorts, blusa, moletom, moletom e blusas. Mano, ficou top demais. E aqui, ó, três gavetas pra mim e três gavetas pro Renan. Essa aqui tá livre, tá livre, tá livre e tá livre, mano. Certinho, tudo bem divididinho, tudo bem separadinho. Mano, agora só falta a parte do Renan pra terminar a parte dele. Quer desfazer as malas, arrumar a cama dele bonitinho. Só que isso, rapaziada, eu vou deixar pro vlog do Renan, mano. A parte dele, do quarto dele, vocês vão ver só no canal dele. Então, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito ter gostado do meu quarto novo. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Demorou? Valeu. Falou. Fui. Ah, e o Renato me deu esse presente aqui, ó, de boas-vindas pra colocar no quarto. Deu pra todo mundo, que eu tô só relembrando aí quem assistiu. Tá vendo aí, ó, que eu coloquei o presente dele. E aí Ah, e o Renato me deu esse assunto. Ah, e o Renato me deu esse foto, né? Ah, e o Renato me deu esseациão. E aí